A luta contra o coronavírus, usar máscaras é obrigatório, inclusive as crianças. Ela deve cobrir o nariz e a bolsa durante todo o tempo. A luta contra o coronavírus, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa e a bolsa. A luta contra o coronavírus, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa. A luta contra o coronavírus, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa.